Fala galera, tudo safo? Eu sou Rafael Saraca do canal Batera Militar Músico e o vídeo de hoje é extremamente especial, muito especial mesmo. A gente vai falar sobre dois alunos meus que passaram em concursos, em provas diferentes e o mais importante, os dois foram 01, primeiro lugar do Brasil. Esses dois concursos são concursos de forças separadas, um é da Marinha do Brasil, que é Fuzileiros Navais Músicos, e o outro da Aeronáutica, que é o Sargento Especialista do EAGS Músico também. E os dois passaram em primeiro lugar, eu já tive alunos aprovados como 01, mas apenas um em um ano, já tive dois alunos aprovados no mesmo ano, mas um em terceiro lugar e outro em nono lugar no mesmo concurso, mas dois alunos aprovados em forças diferentes e em primeiro lugar, isso foi a primeira vez que me aconteceu, então eu considero muito especial a nível do meu trabalho, o projeto que eu faço ensinando o pessoal, ajudando o pessoal a conquistar o sonho, a realizar o sonho assim como eu conquistei. Graças a Deus hoje eu já alcancei a marca de 15 alunos aprovados entre Sargentos e Cabos das Forças Armadas como músico, e isso é uma alegria para mim absurda, e hoje vocês vão conhecer esses dois, o 01 da Marinha e o 01 da Aeronáutica, no ano de 2022, para Sargento Músico das Forças Armadas. Galera, então a gente vai falar aqui agora com André Molinari, que foi primeiro colocado na prova dos Fuzileiros Navais Músicos Marinha do Brasil, e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele comigo, desde o momento que ele chegou até aqui na minha casa, e até o momento em que ele passou como 01, primeiro colocado nessa prova de Fuzileiros Navais. Então vamos lá, Molinari, diz aí para o pessoal como que você me encontrou e o que te levou a vir estudar comigo, o que fez você vir até aqui, fazer contato comigo e a gente começar a estudar, para você alcançar essa realização que você alcançou. Então, eu te conheci pelo Instagram, te encontrei pelo Instagram, um amigo meu me marcou num vídeo que você estava fazendo um solo de caixa, e me chamou a atenção que o solo estava sendo muito bem executado e você estava fardado também, isso me chamou muita atenção. Eu logo fui no seu perfil, perfil muito maneiro, conteúdo vasto sobre bateria, militarismo, que eu passei a seguir, e o que me levou a te escolher como professor foi uma série de fatores, né? Mas os principais foi o fato de eu estar precisando muito de um professor em 2020, um professor intencional, um professor que me passaria os conteúdos que eu precisava num período curto de tempo, né? 2022 foi minha última tentativa, então eu vi que você era militar, eu soube logo que você com certeza me passaria os bisus necessários, e não somente isso, você tinha provas de que o seu trabalho era eficaz. Me chamou muita atenção o fato de que em 2022, dois alunos seus passaram no mesmo ano, inclusive eles fizeram parte da mesma turma, né? Em 2021. Então, isso me deu esperança, né? Pra te escolher, me deu motivação, e graças a Deus deu tudo certo, valeu a pena. Muito boa, muito boa resposta, legal, maneiro. E a gente vai pra segunda pergunta. Quanto tempo que você estudou comigo? Desse período do dia que você chegou aqui a primeira vez, até passar na prova ali, demorou mais ou menos aí quanto tempo? Então, do dia da primeira aula até a aprovação, deu quase seis meses. Então, a terceira pergunta é, você acha que se não tivesse me encontrado, se não tivesse vindo aqui estudar comigo, você conseguiria ter sido aprovado em primeiro lugar? Teria passado no concurso? Qual foi o impacto que você acha que teve na sua vida estudar comigo nesse período aí, até você conseguir a aprovação? Sinceramente, eu creio que eu não me classificaria. Antes de eu te conhecer, eu tinha muitos livros, né? De batera, só que eu não era nem um pouco intencional, eu não sabia por onde começar, e também eu não tinha com quem tirar as minhas dúvidas, né? Eu nem sabia se eu tava fazendo certo aquilo que eu achava que era certo. Então, eu ter te encontrado me deu esse estudo intencional e certeiro. Eu comecei a estudar aquilo que eu precisava estudar. Então, o impacto foi a minha posição, né? Que foi surpreendente pra mim. E o impacto de eu ter sido intencional também nos estudos. Então, e a quarta pergunta é falando sobre aquelas partituras que a gente utilizou pra fazer os simulados, né? A gente utilizou partituras ali feitas por mim, exclusivas, que eu faço pensando nas provas, né? Com o conhecimento que eu tenho de mais de 20 anos dando aula aí, sabendo sobre concurso. Então, eu crio essas partituras pra ajudar a galera em simulados. Então, a gente fazia o simulado ali, você lembra bem? Onde você apresentava ali a peça de confronto que todo mundo recebeu da Marinha, fazia o sofejo e eu te apresentava todo dia ali uma partitura feita por mim pra você fazer à primeira vista. Ou seja, eu te dava ali 3 minutos a 5 minutos pra você dar uma olhada e você aplicava. Quanto você acha que isso te ajudou? Essas partituras, qual foi o impacto que você acha que teve na sua tranquilidade, na sua facilidade de chegar lá no dia da prova e ler a peça de primeira vista, que é a parte que tem uma nota maior, né? E que é a parte mais importante, porque se você tirar uma nota muito grande nessa parte, as outras partes, que é a parte de peça de confronto e o sofejo, não vão pesar tanto, né? Esses 6 pontos da primeira vista são mais importantes. Então, que diferencial você acha que fez na sua prova aí? Então, me ajudaram em 100%. Até porque as suas partituras foram usadas como simulados e na última semana, antes da prova, a gente estudou cada uma, né? Os pontos necessários que eu estava errando, aquilo que eu precisava prestar atenção. E eu pude encontrar na prova de primeira vista muitos pontos similares com coisas que caíram nas suas partituras. E eu posso citar aqui como mudança de compasso, eu precisava prestar muita atenção e eu fiquei mais ligado, mudança de andamento, dinâmicas, forte, piano e figuras também rítmicas. Como eu lembro de um grupo de semicolcheias que caiu na prova de primeira vista que a caixa, a última nota da semicolcheia era para fazer na caixa e era para fazer com as duas mãos. E isso a gente já tinha treinado com uma das suas partituras uma semana antes. E eu tenho certeza que todo, todos esses, essa junção de fatores me fizeram ficar em 0,1. Então, foram diversos detalhes que fizeram com que eu tirasse essa nota. Por último, agora não é uma pergunta, né? Eu vou abrir um espaço aí para você ficar à vontade e falar sobre o que foi a experiência de você ter estudado comigo aqui, né? Desde o primeiro dia até você passar na prova e fala o que você sentiu no coração aí para essa galera que está te assistindo aí agora aí e essa galera que com certeza quer fazer prova, que com certeza tem esse sonho e você é, mais do que qualquer um, um exemplo de que se pode passar em qualquer um desses concursos que eu citei e como 0,1. Ou seja, em primeiro lugar do Brasil, você que está ouvindo aí o Molinari falar agora também é capaz. Ele não é melhor do que você em nada. Ele não é melhor do que eu, eu não sou melhor do que ele e nós não somos melhores que você. Você tem capacidade de passar também em primeiro lugar ou no mínimo de conseguir a sua vaga, que eu acho que já é maravilhoso, né? Se você passasse ali de 10 vagas, se você passasse em décimo lugar você ficaria extremamente feliz também, né? Mas você é capaz de passar em primeiro lugar, assim como o Molinari. Vamos ver o que ele vai falar aí sobre a experiência de ter estudado. Então, foi uma experiência satisfatória, principalmente porque eu pude ver evolução em mim. Eu não sou batera de ofício, eu comecei a estudar para esse concurso em 2020. Tanto a teoria musical, quanto a batera em si, foi desafiador para mim, no caso. Eu já vim estudando até chegar em você. Eu estudei em 2020, estudei em 2021. Só que em 2022 ainda precisava de muitas matérias. E eu cheguei aqui em você com medo, né? Tanto que nós estudávamos duas horas por semana. Então, em seis meses nós estudamos conteúdo de um ano. Foi intenso, mas foi super necessário para que eu pudesse conseguir a aprovação, a classificação. Inclusive essa posição, que vocês eram um concurso desse nível nacional, né? Tendo um monte de pessoas super qualificadas para disputar essas posições, foi, de verdade, foi surpreendente para mim. E, ao mesmo tempo, satisfatório, mais uma vez. Eu fiquei muito feliz com essa posição, mas eu tenho certeza que você tem parte nisso. Todo o conteúdo que nós estudamos, todos os bisus, como eu deveria me comportar, o que eu deveria estudar, tudo isso foi extremamente necessário para que, nesse curto tempo, mais intenso, eu pudesse aprender tudo o que eu precisava aprender e para que eu pudesse chegar na prova tranquilo e fazer tudo com perfeição. Então, galera, esse foi o André Molinari. Ele foi primeiro colocado no concurso de Sargento Fuzileiro Naval Músico da Marinha e você conheceu um pouquinho da história dele. E agora a gente vai falar do Claudio Filho, que é meu aluno também e foi 01 do concurso de Sargento Músico da Aeronáutica, que é o EAGS. A gente vai aqui agora saber um pouquinho da história dele também. Eu vou fazer perguntas similares à que eu fiz para o Molinari e ele vai falar para vocês aí um pouco do que rolou desde o dia em que ele me conheceu até essa magnífica notícia que a gente teve, que foi a aprovação dele em primeiro lugar do Brasil no concurso da Aeronáutica. Beleza? Então, Claudio, vou te fazer a primeira pergunta, né? Que é como você me encontrou e o que te levou a vir estudar comigo? Foi através da indicação de um amigo, né? O Kenan Nias, ele é sargento da Força Aérea também, ele é músico. Ele indicou o seu nome, né? Antes disso também eu tinha visto, eu já acompanhava o seu canal, né? Então agregou uma coisa a outra. E além disso também, né? Foi até uma coincidência, eu comentei contigo que eu te vi no React do Edmoto, né? Tocando bateria. Aí isso foi legal. Aí levou uma coisa a outra. Foi isso que eu fiz estudar contigo. A segunda pergunta que o pessoal quer saber é quanto tempo você estudou comigo desde o primeiro dia que você veio aqui até a sua aprovação? Contigo foi cerca de seis meses aí estudando. A terceira pergunta é, se você não tivesse me encontrado, se não tivesse vindo estudar comigo, você acha que teria passado da forma que você passou? Dificilmente eu teria esse desempenho que eu tive, né? Todos os lances da aula, os macetes que você me deu aqui, foi exatamente como foi lá, né? E por você ser militar também, você só vim indicar o caminho certo, né? Específico do que ia cair, as técnicas que eu não sabia, né? Isso contribuiu muito. Então, eu acho que sem ter aula que eu tive, né? Seria muito difícil para eu conseguir sozinho, né? Eu não sabia o que estudar. A quarta pergunta é, o quanto você acha que as partituras que eu te apresentei, ou seja, minhas partituras que eu criei para a gente fazer simulado, aquelas que você nunca tinha visto e a gente fez os simulados aqui, né? No dia a dia, assim como o Olinari também fez e os outros alunos fazem. Quanto você acha que essas partituras te influenciaram na busca desse resultado que você alcançou? Então, me ajudaram bastante, né? Nas suas partituras o nível era até um pouquinho maior, né? Isso me deu uma tranquilidade a mais, né? Fiquei bem tranquilo lá. Foi um nível bem inferior das suas partituras, assim, em questão de dificuldade. Em questão de estruturas suas, sempre intercalavam um solo de caixa ali com um groove, algumas frases ali no meio, né? De vez em quando até umas mudanças de compasso. E isso foi exatamente o que aconteceu, né? Teve ali três partes, exatamente como as suas partituras. E aí, me deixaram bem tranquilo, né? Esse lance de praticar bastante me deixou bem habituado com as leituras de primeira vista, de bateria. E com isso, eu tive esse resultado, né? De conseguir ser 0-1. E em quinto lugar, eu não vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Olinari. Você tem um tempo livre aí pra você falar sobre a sua música, sobre a sua experiência antes de me encontrar. E como foi a experiência de ter estudado comigo nesse período, né? Desde o dia em que você chegou aqui até a sua aprovação. E como você bem disse, né? Você vai continuar estudando. Então, como foi essa experiência aí de estar aqui compartilhando comigo esses conhecimentos aí na busca da realização desse sonho que você hoje realizou, né? Então, a princípio foi desafiador, né? Porque a gente pegou aí duas horas de aulas toda semana, né? Então, não foi só as duas horas de aula, né? Você me dava muito conteúdo pra eu estudar, né? Pro concurso, né? A princípio eu tive um pouquinho de medo ali de ser muita coisa. Mas eu corri atrás, né? Até porque a gente tinha pouco tempo, né? Tive que estudar bastante, né? Não foi tão fácil assim. Você me deu bastante conteúdo, né? E por eu ser saxofonista, né? Eu nunca tinha estudado batera a fundo, né? Eu toco batera há muito tempo, mas eu nunca tinha estudado assim, né? Não sabia nenhum tipo de ritmo brasileiro. Nunca tinha estudado leitura de bateria, né? Esse lance de tocar e não olhar pra bateria é muito novo pra mim, né? E tudo isso você resolveu, né? Eu tinha uma série de vícios, coisas que eu não sabia de batera, era de técnica de leitura, né? Esse golpe de primeira vista é uma coisa que você soube me ensinar bastante, né? E além disso, você me preparou, né? Você me trouxe ali aquele lance do aquecimento, aquilo me deu muita segurança na prova prática, né? De você saber o que fazer ali e por mais que os avaliadores não estejam ali te avaliando no aquecimento, né? Isso te dá uma segurança maior. Se você souber fazer ali, tocar o básico ali no aquecimento, né? E por fim, ali nas últimas semanas, né? Eu me concentrei ao máximo ali nas suas partituras de primeira vista que você me disponibilizou na aula, fora aquele outro pacote, né? Que eu tinha adquirido. E com isso, né? Eu consegui, habituado ali com a leitura, eu consegui passar, né? E consegui realizar meu sonho, né? Eu te agradeço muito por isso, né? Agora vou concluir, né? Graças a Deus aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou ser sargento músico. Então, galera, esses foram André Molinari, primeiro colocado do Brasil, no concurso de sargento fuzileiro naval músico pra bateria, e Cláudio Filho, primeiro colocado do Brasil, no concurso de sargento músico da aeronáutica pra bateria. A intenção desse vídeo é apenas mostrar pra você que o Molinari, o Cláudio Filho e nenhum dos meus outros 13 alunos que são sargentos e cabos das Forças Armadas hoje são melhor do que você. Você também tem capacidade de passar em qualquer um desses concursos e como o 01, em primeiro lugar do Brasil, assim como eles conseguiram. Estudaram seis meses, mesmo fazendo duas horas de aula por semana, que isso dobra o conteúdo. Ou seja, o conteúdo que eles estudaram em seis meses é o conteúdo de um ano. Isso exigiu deles muita dedicação, muito foco, muita força, muita garra. E eles fizeram e passaram. Você também pode. Acredita em você mesmo. Faz a sua parte. Estuda. Pesquisa na internet. Procura um professor. Segue uma linha de raciocínio de uma didática boa e você tem condições de passar pra sargento. Assim como eles passaram, você tem condição. Então acredite nisso e assim a gente encerra esse vídeo aqui. Você é capaz.